Uma pergunta, o que você faria se ganhasse 105 milhões, não é 105 mil, 105 milhões de reais? Já pensou? Mais uma vez a Mega Sena acumulou. O novo resultado, o próximo resultado, sai neste sábado. 105 milhões de reais. Esse é o maior prêmio do ano da Mega Sena que acumulou mais uma vez e tem deixado as lotéricas lotadas. Por apenas 3,50 a aposta mínima, você pode se tornar um milionário. É tanto dinheiro que sobram planos por parte dos apostadores. Fazer bastante coisa. Mas tem aqueles que sonham com a fortuna e ainda estão perdidos. Nem sei o que fazer com tanto dinheiro. Nunca pensei em ter tanto dinheiro na minha vida. Com o sexto maior prêmio pago pela Mega Sena, dá pra fazer bastante coisa. E se você tá em dúvida, a gente ajuda. Já pensou se hospedar na suíte mais cara desses cinco estrelas de São Paulo por uma década? Ou comprar a própria praia? Ou uma ilha? Esta no litoral paulista custa 25 milhões. Vale a pena, vai? Curtir uma praia, né? Mas se você gosta de viajar, também dá pra fazer uma volta ao mundo. Vai ser um país mais exótico. Uma! Com o prêmio é possível dar 210 voltas ao mundo na primeira classe. Então é só escolher bem os números e cruzar os dedos. Pra domingo, você amanhecer um milionário. Tá certo. Próxima boa tarde pra você. Muita gente querendo ser um milionário. 30 dedos, se puder ter, para cruzar os dedos e ver a sorte, já fez a fézinha? Ou você não é dessas pessoas que acreditam na Mega Sena, na sorte, dessa maneira, digamos assim? Minha crença não vai a tal ponto. Crença numérica. Uma chance em 50 milhões de um sujeito ganhar o primeiro prêmio. Uma chance em 50 milhões. Agora, a questão é, para que não fiquemos irritados, alguém do outro lado me mandando longe. Quem é que joga pedra nas vitrinas, nos processos ou nos protestos? O pobretão. Quem é que fala mal do capitalismo? Quem é que põe a língua para os ricos? O pobretão. O pior dos pobretões. O pobretão de cabeça. Aí, inadvertidamente, o cara entra na fila. Vai fazer uma aposta na Mega Sena para ganhar 100 milhões. Mas, ué, mas o capitalismo, a riqueza, o dinheiro, não é coisa de gente suja, enjoada, exploradora? Então, tu queres ser um destas. Se tu estás na fila, tu queres ganhar 100 milhões. Agora, tem outra coisa. Se um pobre, pobretão de cabeça, ganhar 100 milhões, ele enlouquece em poucos dias e vai morrer mais cedo. Ele não tem como conviver com esse dinheiro de um modo inteligente e feliz. Isso não é uma estatística, isso é um estudo da psicologia. Então, é preciso que o sujeito tenha uma habilidade existencial, um controle emocional sobre gastos, o que gastar, como gastar, enfim. De qualquer sorte, ganhar faz bem. Mas é preciso que o vencedor saiba o que está ganhando e como conviver e bem e feliz com o que acabou de ganhar. Caso contrário, o dinheiro vai ser uma infelicidade, paradoxalmente.